Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 13 de abril, terça-feira abençoada pelo nosso Deus. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Não desanime, o livro de Josué é maravilhoso. Nós vamos ler sobre a conquista da terra de Canaã, nós vamos ler os salmos 82, 83 e assim por diante. São salmos maravilhosos também. E leremos lá em Lucas, né? Lucas tem aqui um olhar apurado sobre o ministério de Jesus, que ele era um historiador também. É muito legal, por isso não desanime, viu? E hoje nós vamos ler Josué, capítulo 7, versículo 16, até Josué, capítulo 9, versículo 2. Depois nós vamos ler Lucas, capítulo 16, versículo 1, até Lucas 16, capítulo 18. Depois nós vamos ler Salmo de número 82, versículo 1, até Salmo 82, versículo 8. E depois fecharemos com provérbios, capítulo 13, versículos 2 e 3. Vamos ler a palavra de Deus? Não sei se você vai ler, se você vai ouvir, seja como for. Vamos ler, Josué, capítulo 7, versículo 16, diz assim. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu o povo de Israel de acordo com as tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Aqui nós vamos ver agora o julgamento do pecado que eles cometeram diante de Deus, um camarada chamado Acã. Versículo 18. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel, confesse e conte-me o que você fez, não esconda de mim. Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isto que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei, tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda, e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda, e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então, Josué e todos os israelitas, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos e as ovelhas. A tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acó. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então, todo o povo apedrejou Acã, a sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado vale de Acó. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. O Senhor disse a Josué, Não tenha medo nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30 mil de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens. Armem uma emboscada atrás da cidade perto dela e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregou em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista diante da tropa e partiu para Ai. A tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, um vale onde os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5 mil homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local onde se avista o vale de Jordão. Não sabiam, porém, que haviam emboscado atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel. E as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então, o Senhor disse a Josué, aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez como ordenado. E assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo da sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subiu ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem-sucedida e a fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio com os guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12 mil homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então, Josué pôs fogo na cidade de Ai. Ele e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedra que permanece até hoje lá. Então, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor, que havia escrito no livro da lei, façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentaram ao Senhor holocaustos e oferta de paz. E quando os israelitas observavam, Josué copiou nas tábuas da lei a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerezim e o outro em frente ao Monte Ebal. Entre os dois grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Capítulo 9, versículo 1. Todos os reis ao oeste do Rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. E a continuidade dessa história, você verá amanhã. Agora vamos a Lucas capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 18. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse, O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não podes permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas que me receberam em suas casas quando eu for despedido. Então, ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro, Quanto você deve a meu patrão? E o homem respondeu, Devo 100 tonéis de azeite. Então, o administrador lhe disse, Pague depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo, Devo 100 cestos grandes de trigo. Respondeu ele. E o administrador disse, Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elegeu o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lugar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também os serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviram isso, tudo isso, e zombavam de Jesus. Então, ele disse, Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, nas boas novas do reino de Deus, estão sendo anunciadas entre vocês, e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem, que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Agora, nós vamos ao livro do Salmo, Salmo de 1,82, versículos de 1 a 8. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defenda os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos agora a Provérbios, capítulo 13, versículos 2 e 3. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição. Mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais, acaba se arruinando. Este último versículo é muito poderoso, porque a nossa língua é um problema. Se você aprender a controlar a sua língua, você terá vida longa. Quem fala demais, acaba se arruinando. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor. E eu peço, em nome de Jesus, que ela fale ao seu coração. Nós temos lido aí, né, alguns textos do Antigo Testamento. Naquela ocasião, naquela época, a situação era daquela forma, daquele jeito. E Deus tratava como era naquela época, né? Hoje nós vivemos na época da graça. Hoje prevalece o amor. Hoje prevalece o você estender a mão para o seu próximo, né? Mas não sejamos ignorantes e não sejamos também insensatos. Precisamos identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é nosso amigo e quem é o nosso inimigo. Ao nosso inimigo, amá-lo. Mas ficar atento com ele. Aos nossos amigos, vamos fazer festa. Porque uma amizade vale muito. Preservar uma amizade, muito mais ainda, né? Que Deus te abençoe. E nós nos vemos amanhã, na nossa próxima leitura. Fique com Deus. E aí Obrigado.